Te arengheira, te arengheira Narra o espírito Humberto de Campos Através da mediunidade apostolar Do venerando Francisco Cândido Xavier Uma página que nos fez a todos comover Esse encontra em o livro Estante da Vida Que me permito interpretar e contá-la Com a minha própria emoção A página foi intitulada como a Lenda da Guerra E narra que um dia a suprema potestade Reuniu junto ao seu sóbio Aqueles valores mais elevados da humanidade Para saber como iam as criaturas humanas No planeta que Jesus Cristo dirigia E de toda parte seres angélicos Apresentaram-se na corte celestial E foram levando seus depoimentos A inteligência suprema do universo Mas entre eles adornados de luzes E de serena beleza que tocava o coração Apresentava-se o pastor De avançada idade Traje modesto Semblante melancólico E olhos encovados Nas órbitas Que se destacavam na face Denotando certa amargura Foi ele um dos últimos A apresentar o seu relatório A divindade estava expectante Porque agora ia ter notícias Mais detalhadas Do comportamento das criaturas humanas Que eram feitas do barro E ao barro voltariam seus corpos Aquele pastor gentil Curvou-se Venerando-o e sublime E depois de suplicar A divina misericórdia Começou a sua narrativa Ó Senhor das estrelas Como é fácil E como é difícil Externar o que se passa No planeta terrestre A sua majestade As criaturas humanas Tão belas Que nos parecem ser O coroamento da criação Apesar de trazer-lhe no imo A presença divina Não tem correspondido Aos anseios do Criador Numa imagem absurda Às vezes para mim Que conduz o parte do rebanho Parecem-me lobos Vestidos de ovelhas Mansos por fora E ferozes interiormente A divindade Pareceu ser dominada Por uma surpresa E erguendo o sobre o olho Pergunto Mas como? Afinal o que tem feito Da inteligência Que lhes concedi? Ó Senhor Utilizam-na Com as exceções Compreensíveis Para a negação Da vossa existência Para lutas De posição social Para combates Da mesma inteligência Nos campeonatos Da ilusão Investem Nas aquisições Miseráveis Que nascem Da poeira E retornam A abandono Apresentando O espetáculo Trágico Do que é O ser humano Que vós Adornaste De beleza De sabedoria E de razão É lamentável Mas Será que No meio Dessas inteligências Brilhantes Não há um lugar Para minha presença Ó sim Há muitos lugares Para vossa presença Porém as vozes Que se levantam Dominadas pelo orgulho E pela soberba Para negar-vos Vêm influenciando As massas desavisadas E organizando Determinados partidos De pensamento Que levam Os seres humanos Indevidamente preparados Para a eternidade As paixões dissolventes E as lutas Intérminas Os anjos Em torno Tiveram Uma exclamação De lamento Mas O Senhor Das galáxias Tentou ainda Mais uma interrogação Eu mandei Meu filho Para que ele Levasse a mensagem Do amor E fiz que o instinto Primitivo Se transformasse No sentimento De beleza Que se fossem Acolhidas Acolhidas As necessidades E diminuídas As aflições Era possível Na felicidade De todos A caminho A caminho Dos melhores dias Que eu reservei No calendário Da eternidade Para os filhos Amados Do planeta Terrestre O pobre Pastor Pareceu Empalidecer Muito mais O amor Ó Senhor Ó Senhor A palavra Perdeu O seu significado E passou a ser Um disfarce Das paixões Mais vis Dos comportamentos Mais exóticos E dos estranhos Sentimentos Que tem levado As nações A situações Deploráveis Jesus Tem sido Ridicularizado Para atender Os transtornos Interiores De almas Apaixonadas Que ainda Não amadureceram Psicologicamente No processo Da evolução Antropológica E nesse momento A terra É um caldeirão De desamor Em que a palavra É aplicada Para ludibriar uns Para enganar outros E aos demais Submeter Não vejo Nenhuma alternativa Para salvarmos A criatura humana Do caos Mas do caos Que realiza Para si mesma E da perda Da oportunidade Sublime De iluminar Então O supremo Construtor Do universo Olhou eternamente Ao pastor E lhe disse Não te preocupes Eu tenho Uma outra Opção Eu vou Eleger Alguns Anjos Para que Desçam As furnas Infernais E dali Arranquem Um monstro Cego Surdo De coração Tajado E faça O seu Passeio Na terra Para que O pavor O sofrimento Generalizado Possa Despertar A criatura Por fim Para sua Necessidade De amar-se Como solução Única Para respeitar-me E amar o seu Irmão Foi então Que dois Querubins Sob a Determinação De Deus Desceram As regiões Infernais Mitológicas Na opinião De Humberto De Campos Espírito E dali Arrancou Um monstro Que foi Atirado Sob a Terra Cego Surdo Incessível E destruidor Que passou A ser Chamado Guerra